Música Um só corpo, um só Senhor aqui Uma família pronta pra servir O amor do Pai em nossos corações Reino formado por várias gerações Senhor Jesus, concede a nós O maior do Pai em nossos corações Reino formado por várias gerações O maior do Pai em nossos corações Reino formado por várias gerações Reino formado por várias gerações O maior do Pai em nossos corações O maior do Pai em nossos corações O maior do Pai em nossos corações Feliz ano novo Feliz ano novo Senhor Jesus Feliz ano novo Senhor Jesus Feliz ano novo O maior do Pai em nossos corações O maior do Pai em nossos corações Concede a nós O maior do Pai em nossos corações Partido ao Pai em nosso corações E atender нашей O maior do Pai em nossos corações Aplausos